A partir de 1º de julho de 2019, inicia-se o novo ano votário, e com ele nasce o Distrito 4571. Juntos, 4.600, 4.570, com toda a força, com todo o entusiasmo, com toda a motivação, iremos em frente. É um momento de grande comemoração. E para isso, o governador do Distrito 4571, João Trigo e Fátima Laje, aguardam todos vocês no Palácio Quitandinha para comemorar. É momento de comemoração. Todos nós estaremos lá comemorando. Venham, agendem, vamos absolutamente participar desse grande festejo que é o nascimento do Distrito 4571.